Não entendo você Deixa sozinho o querer do carinho, mas sempre nem goza Seu amor é sincero, és tudo que eu quero, mas não sei porquê Se te peço um beijinho, aduma um jeitinho pra não me atender Não entendo você com seu jeito de ser Não me toque, não pele Há outros que lhe querem, nem dá bola sequer, só a mim que prefere Leva um papo legal, muito especial, és tão cheia de prosa Uma flor em botão, no alcance das mãos, mas é muito manhosa Não entendo você com seu jeito de ser, sempre cheia de segredo Me deseja, me ama, me excita, me chama, mas morre de medo Se eu insisto um pouquinho, responde baixinho amanhã Pode ser Pode ser Não entendo você com seu jeito de ser, não me toque, não pele Não entendo você com seu jeito de ser, não me toque, não pele É tão muito especial, é tão cheia de prosa Uma flor em botão, no alcance das mãos, mas é muito manhosa Uma flor embotando o alcance das mãos, mas é muito manhosa